A cabeça preta, a galderiana tá semejando e se chupando lá no fulo do garfão. Giovanni Santos, Alce tem uma Ranger 2004, 4x4, turbo diesel, não consigo vender. O que eu faço? Já pedi 46 nela, 45, 46, não tem grau, não enxergo. E nada, me ajuda, vai ter que anunciar nos locais clássicos que temos aí. LX, autocarro, webmol, mercado caos, vai ter que botar aí e deixa feder. Não sei se 2004 já era 3.0, se era 2.8. Eu tô procurando um carro. Aí, ó. Robinson Neto, baixinho, bem-vindo à firma dos hooligans de teta. Aí, ó, pegou. Careca e teta. Viu que tu tem teta. Mas tu não tem teta. Ah, tem a tetinha, né? Tem a tetinha, né? Mamica de cadela, né? Anderson Rogberg. Bah, o Alcemar poderia ligar pro Manolo, né? Não soube, faleceu. A praça pra gurizada de Viamão, que frequenta o Zé Lanches na Arena do Grêmio. Zé Alberto Lanches. Tá aí. Sim, que ele tá com um olho no pastel e outro no x. Michael Martini. Buenas gurizada. Que acharam do Fernê? É um presente da Trago e Aço. Arroba, Trago, Underline e Underline Aço. Equipe dessa dois que estarão no evento Made em Fogo, dias 18 e 19 em Novo Hamburgo. Cara, tem três Fernê aqui. Três. E a Branga. E a Branca. Obrigado, Michael. Nós falamos aqui antes de começar o programa oficialmente. Muito obrigado. Entregou lá pro Careca. Coisa linda. Isso aqui, um Fernê com cola. É a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de um Fernêzinho. Pessoal, me freezer quando degela faz barulho igual o da tartaruga transando. Alci, manda um grafite, não pode ser comentarista, Tchê. Um grafite, não pode ser comentarista, Tchê.